Olha só gente, que bacana, né? Vou colocar aqui esse vrido, para elas não ficarem avançando. Olha só amigo, que bacana. Antes de eu recolher isso aqui, vou conversar um pouco aqui com você, sobre essa questão de estar utilizando aqui, essa laranja, estar realizando esse procedimento. Só que antes, é interessante compreender o uso do limão e também a questão do ácaro varroa. Porque esse procedimento aqui é muito semelhante. E assim gente, o limão, de modo geral, ele é muito utilizado, principalmente para a elaboração do xarope. Isso porque o limão, ele melhora a qualidade nutricional do xarope. Ele é rico em vitamina C, minerais como cálcio, ferro, fósforo, cobre e manganês. O limão também, ele melhora a digestão do xarope, pelas abelhas. Prolonga o início da fermentação do xarope. E tudo isso são características muito desejadas quando utilizamos o limão no xarope. Só que o limão também, ele é muito utilizado para o controle do ácaro varroa. O ácaro varroa é um gênero de ácaro ectoparasitas, que infestam diversas espécies de abelhas do gênero apis. Só que no caso do ácaro, ele é sensível ao ácido cítrico. E o ácido cítrico é um dos constituintes de frutas cítricas, como o limão, podendo representar até 7%. Existem outros tratamentos que são ideais para isso e que podem também ser utilizados. Só que aqui, eu apresento para vocês um tratamento natural. E aí, é nesse contexto que entra a laranja. Porque a laranja também é muito rica em ácido cítrico. Só um pouco abaixo do limão. Ela também é muito rica em vitamina C. Também possui outras propriedades nutricionais, como potássio, fóssil, cálcio, ácido fólico, ferro, fibras, betas caroteno e flavonoides. E todos esses componentes são muito bons para as abelhas, principalmente quando você utiliza no xarope. Já para o que queremos aqui, a questão do ácido cítrico, ela também é muito importante. Você só tem que ver se vale a pena usar a laranja, porque ela tem uma concentração menor de ácido cítrico, comparado com o limão. Além do preço, logo tem que ser usado pelo menos o dobro, ficando bem mais caro. O ideal é que você tenha um pé de laranja em casa, logo fica muito vantajoso você usar a laranja, claro, caso não tenha o pé de limão. Agora eu vou abrir aqui a colmeia e vou fazer a coleta dessas cascas e depois vou explicar para que elas vão servir. Se eu quisesse elas mais propolisadas, eu teria que esperar um pouco mais. Principalmente nesse período em que elas não estão propolisando tanto, porque está chegando o período de escassez aqui. Mas está bem interessante, olha só elas aí em cima. Está aqui um pouco de fumaça, para elas descerem agora, senão elas vão ficar aqui avançando. Esse melgueirão que está aqui em cima, na realidade é um sobraninho. Ele estava com bastante crias. Agora vamos ver se elas estocaram mel aqui. Vou aproveitar para ver isso também. E olha só, galerinha, que maravilha. Bastante cascas de laranja e seca dentro da colmeia. Ainda não está bem propolisada, como eu gostaria que tivesse. Mas aqui elas já grudaram. Ou seja, para isolar isso aqui do resto da colmeia, elas botaram aqui uma camadinha fina de própolis. Olha só, galerinha, que bacana. Muito bom. Vejam só. Isso aqui é um poderoso remédio, tá? Inclusive é por isso que eu estou coletando. Quantas vezes a sua mãe já não lhe deu chá de casca de laranja? Pois é. Essa aqui é a melhor casca de laranja que existe para esse propósito. Aqui ela está propolisada. E pode servir bastante para remédio. Algumas estão caindo. Vejam só, galera. Vejam só. A quantidade bem generosa de cascas de laranjas que aqui eu posso utilizar para fazer chá, remédio para gripe, problemas estomacais, aumentar a imunidade. Porque aqui nessas cascas tem uma fina camada de própolis. Se eu quisesse que elas propolisassem mais, eu esperaria mais tempo. E será que as crias aqui em cima já nasceram e elas começaram a estocar mel? Vamos dar uma olhadinha, né? Começar aqui pelo quadro da lateral. Quadro seco, ó. Não tem nada. O quadro aqui tem um pouquinho. Muito pouco, mas tem. Também um pouquinho de néctar estocado. Mas tem. Uma falsa realeira. Olha só, galera. Néctar estocado aqui, ó. Viu? Top demais. Esse quadro aqui, um quadro seco, eu acho que ele não vai mais ser trabalhado. Vou deixar logo ele fora. Olha só, galerinha. Colocando mais néctar aqui também. Pólen. Olha só, galerinha. Que quadro maravilhoso. Isso aqui tudo é mel. Tudo é mel. Aquelas estocaram. Olha isso, galera. Que magnífico. Olha, melzinho bem amarelinho. Olha só. Que lindo, galera. Olha só. Que maravilha, né? Muito bom, gente. Muito bom. Vamos continuar aqui. Ver se tem mais mel estocado. Continuam estocando, ó gente. Que magnífico, né? As crias nasceram. E elas estocaram. Boneco. Que ainda estão encontrando na natureza. Olha só, galera. Que lindo. Muito pólen. Estão guardando muito pólen. Isso é bom, né? Pão de abelha, no caso. Agora vamos colocar de volta. Para você ver como esse procedimento é muito eficiente. Vale muito a pena você estar fazendo. É simplesmente fantástico você ver o resultado desse aqui. Bastante alimento estocado em cima. Aonde tinha crias. Sempre que você vê o enxame fraco ali querendo desenvolver. E não vai para frente. Pode ser que esse seja um dos motivos. E aí talvez seja interessante você estar fazendo a cura do acro. Lembrando que aqui é uma solução, uma alternativa de tratamento natural. Existem várias outras alternativas, inclusive químicas. Que no caso, quando está em produção ou tem melgueira em cima. Nesse caso aqui, também não poderia utilizar. Porque correria o risco de contaminar o mel. Viu só? Manejo concluído. Eu espero que você tenha gostado. Pode aplicar nas suas colmeias. Recomendo. Vai servir bastante para o controle do acro. E a vantagem desse tipo de tratamento é que ele é de liberação lenta. Vai passar mais de 24 horas fazendo efeito. Enquanto a casca não seca e elas não propolizam. Vai sendo liberado ácido cítrico. E é isso que queremos. Porque é o ácido cítrico que vai ter ação sobre o acro. Fechar a colmeia. E manejo concluído. Só não vai esquecer de fazer sua inscrição no canal. Se gostou, curte o vídeo. Dúvidas e sugestões você pode deixar nos comentários. Um grande abraço. E até o próximo.